Um grande abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Presta atenção numa coisa, tem gente que não sabe dizer não porque acredita que a sua utilidade é que faz merecer amor. Aí você faz pelos outros até aquilo que você não pode fazer. Você fica sobrecarregado para dar alívio e conforto aos outros. Com isso, você pensa que ele te ama, que ela te ama. Não, mas não, eles gostam daquilo que você faz sempre que eles pedem. Sabe que você não sabe dizer não, aí abusam disso. O dia que você disser não, você vai virar o cão na boca de muitos deles. Independente do tanto que você já tenha feito por eles. Nessa de querer ser bonzinho, tem gente que está arrebentando a sua vida com seu consentimento, seu nome está sujo, nem foi você que sujou. Mas é você que está limpando. Até quando você vai deixar a sua ajuda atrapalhar a sua própria vida? Por acaso, isso é sábio você facilitar para os outros e dificultar tudo para você mesmo? Eclesiastes diz, com muita sabedoria no capítulo 7, não seja demasiadamente bom, porque isso pode resultar na sua destruição. Mas, ele também diz, não seja exageradamente ruim. A recomendação é que você tenha aí um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre o sim e o não. E os que te amam não vão deixar de te amar por causa de um não. Agora, se alguém achar ruim e resolver ir embora, dá glória a Deus, porque é livramento. Tchau e vai com Deus. Leva isso para a sua vida. Se você concorda com esta palavra, digita bem nos comentários e me segue para mais vídeos assim como esses. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.